Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é uma daquelas aulas que se você tem problema com comer vendo coisas nojentas, é melhor não assistir esse vídeo durante ou antes de alguma refeição, pois o assunto de hoje são nemátoda. Aqueles bichos que a gente popularmente chama de lombriga, enfim, todos aqueles conjuntos de parasitas que a gente vê, aquelas cenas bem nojentas, bem grotescas, de bichinhos alongados, esbranquiçados, parecendo macarrão. E por falar em macarrão? E aí, servidos? Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! 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 Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bora para mais uma videoaula. Dessa vez agora, então, como vocês viram na introdução, a gente vai falar sobre um grupinho meio nojentinho, de certa forma, aí no imaginário popular, que são os nemátoda e os seus primos parentes, aí os nematomorfa. Essa aula de hoje, ela é a primeira parte que a gente vai tratar dos nematóida e na segunda parte, na segunda videoaula, ainda desta semana, a gente vai tratar dos panartrópoda, em especial, dois grupinhos chamados tardígrada e onicófora, tá bom? Então, vamos lá para passar para vocês verem aqui. A primeira coisa que eu queria contar aí de historinha para vocês sobre os nematóida, os nematóida, na verdade, como um todo, é isso que está nessa manchete aí, que está uma reportagem que saiu na revista Galileu. O link para essa reportagem está aqui na descrição do vídeo e eu coloquei lá também no Google Sala de Aula, tá bom? Assim que eu postar esse vídeo lá, eu vou postar também o link para essa matéria. E o que diz essa matéria? Essa matéria aí, ela é de 2018, está falando de um grupo de cientistas que estava estudando o permafrost na Sibéria. Permafrost é o seguinte, é um... Sibéria, como todo mundo sabe, né? Fica lá no norte da Rússia, é uma região extremamente gelada e tão gelada que o próprio solo é congelado. Então, o permafrost é uma mistura de solo, gelo e rochas, tudo numa temperatura muito baixa e assim, congelado há muito, muito tempo, milhares de anos, tá? E aí, alguns pesquisadores, quando estavam estudando amostras de solo de mais ou menos uns 30 metros de profundidade desse permafrost, eles acharam ali alguns vermezinhos, vermes de solo, alguns nematodas de solo que estavam lá incistados, que estavam numa espécie de estase, num sono, digamos assim, daqui a pouco eu vou falar o nome disso. E aí eles acharam aquilo ali legal, levaram para o laboratório nessa amostra de solar. Bora colocar isso na água, colocar aí com oxigenar bem e colocar bactéria para ver se eles acordam e vão comer. E o resultado é, eles acordaram e foram comer esses vermezinhos. Estavam mortos, digamos assim, estavam nesse estado aí de latência, acordaram e foram comer, beleza, como se nada tivesse acontecido. Detalhe, quando fizeram a datação do solo onde esses vermes estavam e, portanto, a datação desses vermes, chegou a 41 mil anos de idade. Ou seja, eram vermezinhos que estavam no solo e foram congelados a 41 mil anos atrás. Não é 41 anos, não é 4 séculos, é 41 mil anos atrás e descongelaram e voltaram à atividade normalmente. O nome para esse processo biológico a gente chama de criptobiose. Deixa eu escrever isso aqui. Criptobiose. Criptobiose é o seguinte, a capacidade de organismos, de animais em especial, a resistirem condições ambientais muito severas. E aí o que eles fazem? Eles entram no estado de latência, no estado de dormência e nesse estado de latência, cuja atividade metabólica cai a praticamente zero, eles então conseguem sobreviver àquele período de estresse ambiental. E aí, nesse caso, por exemplo, existem vários tipos de criptobiose. Criptobiose em resposta a baixas temperaturas, aí entra no processo de criobiose, que é o caso aí. E aí o que esses animais, eles têm que conseguir fazer? Eles jogam toda a água do corpo, mas não é só a água que eles ingeriram, praticamente toda a água da célula joga fora, porque lembram-se o que acontece quando a água congela, na forminha de gelo ou na garrafa. Se você encher a garrafa completamente e colocar no congelador, essa garrafa estoura. Por falar nisso, hoje uma cerveja minha estourou, estou triste à beça. Exatamente por isso. Por quê? Porque a água, quando ela congela, ela expande. Então, o que acontece com esses animais é, quando eles congelam, a água dentro das células, ela expande e ela rompe a parede celular. Então, essas células, elas estouram. Esses animais aí, como esses nematodos, e a gente vai ver os próximos aí, que são os especialistas em criptobiose, que são os tardígrados e vários outros organismos, eles conseguem então jogar quase a totalidade dessa água para fora do corpo, eles desidratam e entram no estado de latência. E aí eles insistam, reduzem bastante o volume e nesse estado aí, eles são praticamente indestrutíveis, assim, eles conseguem sobreviver a um estresse ambiental muito grande por um período indefinido de tempo. Nesse caso aqui, desses vernos, estão lá fazendo, os outros que não foram colhidos nessa amostra, estão lá até hoje, há mais de 41 mil anos atrás. Olha só que legal, né? E aí, isso é muito bacana também, porque a gente vê todos os filmes aí, que a gente vai habitar outros planetas e tudo mais, deixa eu até voltar aqui para a tela cheia aqui, para vocês me verem aqui. A gente vê todos esses filmes aí, de viagem interplanetária, de colonização, na galáxia de Andrômeda, não sei o que, Star Wars, não é tanto, mas vários desses filmes aí, e a lógica lá, por exemplo, do Alien, todo mundo, primeira coisa é, vamos viajar? Vamos. Entra na nave, está no espaço federal, primeira coisa é, todo mundo entra numa espécie de um caixãozinho, se cobre de líquido e entra em dormência. Aquilo ali é uma forma de criobiose, de baixar o metabolismo a praticamente zero, sob uma condição de temperatura baixíssima, e aí você paralisa suas atividades metabólicas ao ponto, e aí depois você descongela, desvira um picolé e volta, enfim, até a atividade. A questão é como a gente, até hoje, a gente não faz a menor ideia, assim, na prática mesmo, de como fazer isso, sem que a gente rompa completamente as nossas células, os nossos tecetos. Esses bichos aí, sabem e fazem isso muito bem. Se a gente conseguir dominar essa tecnologia, essa biotecnologia deles, de repente, a gente está resolvendo um dos grandissíssimos problemas que a gente tem quando se fala em ocupação de outros planetas. De repente, esses vermezinhos estão trazendo a solução para a gente. Bom, seguindo. Vamos recapitular, então, a nossa aula aqui. Nós estamos trabalhando aqui dentro dos animais. Nós temos aqueles que a gente vai chamar de grupos basais, que são as esponjas do mar, os placozoa, as águas vivas e anêmonas e corais e os quitenóforos. Todos esses aí são grupos que estão lá na base que ou não tem um plano claro de simetria ou tem uma simetria radial, ao contrário desse outro grande grupo aqui que são aqueles animais que têm uma simetria bilateral, de um lado simétrico ao outro, pelo menos em alguma parte do seu desenvolvimento ontogenético. Dentro dos bilateria, nós temos dois grandes grupos, os deuterostômios, como nós, cujo blastóporo lá, lembra a mórula, da origem, ela vai sofrer um processo de gastrolação e essa estrutura aqui, ela vai dar origem aqui à boca e nos deuterostômios vai dar origem ao ânus. Então, deútero depois, estômia, boca. Primeiro a boca, aliás, primeiro o ânus e a boca vem depois e aqui primeiro a boca. Então, nós somos deuterostomados e a gente está trabalhando nessa disciplina aqui, os protostomados, os protostônia. Os protostônia estão divididos em alguns grupos aí, os espiralha, que nós vimos em Zool 1, espiralha quer dizer aquele padrão de clivagem durante o desenvolvimento embrionário, um padrão de clivagem em espiral, que nesse grupo aqui pertence os briozoa, os plateumintos, aqueles vermes chatos, os molusca, polvo, lula, lesma, caramujo, etc. E os anélida, as minhocas, poliquetos e sanguessúgras. Todos esses aqui nós vimos em Zool 1. E agora, nessa disciplina, a gente está trabalhando aqui com os equidizozoa, que são aqueles animais zoa que sofrem equidise. Equidise. Também chamada de muda. Ou seja, um processo de eles têm um exoesqueleto quitinoso e eles trocam esse exoesqueleto de tempo em tempo. O processo de troca desse exoesqueleto é chamado de muda ou equidise, portanto, equidizozoa. Os equidizozoa estão divididos em três grandes grupos. Os escalidófora, que nós vimos na aula passada, que são ali os loricífera, os quinorrinca e os priapúlida, são aqueles animais portadores fora de escalide. Aliás, deixa eu escrever aqui. Escalides. Escalides são espinhos, são animais pequenos que habitam os espaços intersticiais, como vocês viram naquele outro vídeo, lá do Sebimar, da USP, e eles vão utilizar esses espinhos para locomoção entre os grãos de areia no fundo de mares e oceanos. E hoje a gente vai tratar desse grupo aqui, os nematóida. Os nematóida estão divididos em dois grandes grupos, os nematoda e os nematomorfa. Certo? E aí, no próximo vídeo, que se tudo der certo vai sair por volta desse fim de semana, a gente vai trabalhar aqui os panartrópoda. Certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês quando a gente fala de... Estou suando aqui, está um calor, deixa eu ver quanto... Meu Deus do céu, está fazendo 33.5 graus aqui dentro da minha sala, e isso às 8 horas da noite. Está explicado por que eu estou suando tanto. Vamos lá. Eu coloquei esse slide aqui pelo seguinte, galera. Vou até voltar aqui para vocês me verem melhor. É o seguinte. A gente tem um certo problema aí. Esse problema é livro didático. O nosso livro aqui, o Rikman que está aqui atrás, as versões antigas dele e vocês vão ver vários outros locais pela internet afora, dá uma divisão que hoje em dia a gente sabe que não tem muito sinal filogenético. Dos acelomados, pseudocelomados e celomados. Isso está certo? Tá. Existem animais que são acelomados, existem animais que são pseudocelomados e existem animais que são celomados verdadeiros. E aí eu não vou agora explicar novamente o que é celoma. Vejam as aulas passadas. E nem o que é um acelomado, um pseudocelomado e um celomado. Isso é tudo, isso aí já foi explicado. Vejam o vídeo lá que ainda está disponível na nossa playlist de zoologia. Mas olha só, eu coloquei aqui apenas os celomados e pseudocelomados. Olhem, prestem atenção daqui para baixo porque aqui celoma não faz sentido. Dentro dos bilateri aqui, que é dessa linha para baixo, eu tenho aqui animais pseudocelomados indicados aqui por essas setas vermelhas e animais acelomados indicados pelas setas azuis. Existe um grupo monofilético aqui de acelomado, um grupo monofilético de pseudocelomado e o que sobrou aqui é celomado, verdadeiro. Não, não existe. Então, celoma, essa característica de a qualidade de ser um celomado verdadeiro ou pseudocelomado ou um acelomado é uma característica que surgiu em momentos independentes ao longo da árvore evolutiva dos animais. Portanto, não faz sentido eu utilizar livros didáticos antigos e sítios na internet e tal classificando esses animais entre acelomados, pseudocelomados e celomados verdadeiros. Esqueçam isso, tá? Utilizem essa estrutura, essa proposta de classificação que eu estou mostrando aqui para vocês que ela é baseada nos estudos mais recentes em filogenia que a gente tem aí dos grupos de invertebrados, tá bom? Isso é importante. Portanto, não me venha lá na prova falar coisa errada sobre, falar que ah, os animais pseudocelomados são um grupo tal, tal. Não, não são um grupo. Voltando então. Eita! Agora que eu vi que eu estava com a tela cheia. Bom, mas enfim, deixa eu relembrar só mostrar para vocês aqui de novo. Então, o que eu estava falando é isso aqui, olha só. Essas setas em vermelho estão marcando os animais que são pseudocelomados e as setas em azul, aliás, deixa eu até apagar isso aqui, colocar, as setas em vermelho são os pseudocelomados e as setas em azul são os acelomados. Percebam que, olha, eu tenho, esse aqui é acelomado, esse aqui é acelomado, esse aqui é acelomado. Mas, dentro desse mesmo clado aqui, né, dentro desse mesmo clado aqui, eu tenho animais tanto pseudocelomados quanto acelomado, acelomado, pseudocelomado. Então, não tem sinal filogenético, esqueçam essa história, ok? Vamos lá, então. Seguindo. Trabalhando, então, com os equidizosua, que são esses animais aqui que fazem esse processo chamado de muda ou equidize, tá? Igual essa cigarra está fazendo aí. Dentro dos equidizosua, nós temos os nematóida, como eu acabei de falar. Os nematóida estão divididos em dois grandes grupos, os nematoda e os nematomorfa. Vamos ver aqui agora quais são as características dos nematoda. Os nematas, nematodas, primeiro, são vermes cilíndricos, tá? Eles têm, portanto, um corpo alongado, cilíndrico, não tem apêndices. A palavra nematos, nematoda, inclusive, vem do grego, nematos, que significa filamento. Eles são como se fossem um filamento, um cordãozinho, ou miojo que eu estava comendo na janta. É um grupo grande, um grupo aí de 12 mil espécies descritas, mais ou menos. Existem algumas estimativas aí, ainda controversas e tal, mas existem algumas estimativas de que o número real de espécies pode estar na casa dos 500 mil. Então, tem muitas espécies de nematodos ainda para serem descritas e estudadas. Onde esses animais vivem? Esses animais, eles vivem em todo e qualquer lugar, praticamente, mas sempre associado à água ou umidade, tá? Ou eles são aquáticos mesmo, vivem dentro da água, seja água doce ou água salgada, ou eles são terrestres, e aí o terrestre aqui é bem entre aspas, por quê? Porque, na verdade, não é que eles vivem fora da água, eles vivem naquelas porções de água que ficam, naquele filme de água que fica no solo, tá? Então, eles são, de certa forma, aquáticos, só que habitando filmes de água no meio do solo, certo? Ou parasitas, eles podem ser parasitas e aí no nosso corpo eles são aquáticos, de certa forma, estão geralmente imersos em líquido, seja esse líquido linfa, seja esse líquido sangue ou, enfim, o conteúdo intestinal, etc. Mas podem ser, existem muitos nemátodas de vida livre também. A gente tende a dar importância sempre associar a palavra nemátoda aos parasitas, mas isso não é uma, algo, sem exceção não, muito pelo contrário, o número de espécies de nemátoda de vida livre é muito maior do que o número de espécies de nemátoda que são parasitas de outros animais. Mas esses parasitas são muito importantes porque praticamente todas as espécies de vertebrados e a grande maioria das espécies de invertebrados vão ter os seus nemátodas parasitas ali também, é um grupo que se especializou muito no parasitismo. eles se alimentam de matéria orgânica em decomposição, ou seja, são saprófagos ou podem se alimentar do conteúdo intestinal de espécies da sua espécie hospedeira ou ainda viver em fezes e tal depositadas no ambiente por outros animais, ou seja, são coprófagos ou podem ser ainda se alimentar de bactérias de outros invertebrados ou se alimentar de vertebrados como é o caso dos nossos parasitas. E as características desses animais são eles têm uma série de características que diferenciam eles de todos os demais animais. Eles têm esse corpo alongado e duas coisas que são muito características dos nemátodas, que é eles têm uma derme sensicial, tá, tá, mas os plateumentos também têm. Ok, mas aqui essa epiderme sensicial ela está revestida e protegida por uma cutícula quitinosa espessa, tá, e eles têm também apenas músculos longitudinais. Isso é muito importante, assim, isso define muito quem é um nemátoda. Então, pensando aqui num tubo, num animal que ele é cilíndrico, alongado, né, os músculos são sempre longitudinais, eu não tenho músculos transversais ou circulares, tá, são sempre músculos longitudinais, ao longo do eixo principal do corpo desse animal, certo? Essas são as principais características dos nemátodas. Uma coisa muito interessante é que esses animais são cosmopolitas, assim, eles têm uma diversidade de espécies muito grande, uma diversidade de hábitats em que ocupa muito grande, e eles têm uma abundância muito grande. em termos numéricos, eles são, sem sombra de dúvidas, os animais mais abundantes do planeta. De todos os animais que existem, existe um número maior de nemátoda do que de qualquer outro grupo animal. E eles habitam uma diversidade tão grande de ambientes que existem, inclusive, estudiosos que dizem que se a gente conseguisse pulverizar aqui todo o nosso planeta, tudo, tudo, toda a matéria do nosso planeta e deixar apenas os nemátodas, então, assim, num piscar de olhos, num estalar de dedos, toda a matéria que existe no nosso planeta é pulverizada, deixa de existir, exceto os nemátodas. Por exemplo, a manopla do Thanos lá, né? Ele, ah, eu gosto de nemátodas, quero que no planeta Terra só existam nemátodas e pronto, aí o planeta Terra deixa de existir todas as formas de vida, exceto os nemátodos. Ainda assim, segundo alguns pesquisadores, a gente conseguiria diferenciar o que que é oceano, do que que é terra, o que que é montanha, o que que é vale, pela quantidade imensa de nemátodas que existe habitando a superfície do nosso planeta. Eles são tão abundantes que formam praticamente um filme envelopando toda a superfície do nosso planeta. Isso é muito legal, são animais extremamente abundantes. Mas são muito conhecidos aqui pelas suas espécies que são parasitas de outros animais. Aí aqui a gente está vendo o detalhe de um espé, de dois nemátodas, né? Esse aqui e esse outro aqui. E o local em que eles vivem, assim, aí várias cenas magentas aí. Isso aqui, eu não sei se é um rim, eu acho que é um rim isso aqui. E aí o sistema porta renal aqui é todo cheio de vermezinhos, todo cheio de nemátodas. Eu não vou entrar nessa aula aqui nos nemátodas parasitas, tá? Porque nesse período vocês estão tendo a disciplina de parasitologia. Lá você, é o momento e o lugar de vocês estudarem, pesquisarem, perguntarem para a professora lá sobre os nemátodas, sobre as espécies, as doenças que causam, sobre o ciclo de vida, etc, etc. Tá bom? Então eu vou deixar toda essa parte aí para a disciplina de parasitologia. Mas, só dizendo que são extremamente importantes, né? Então, essa parte aqui de ciclo de vida, existem alguns ciclos de vida extremamente complexos aí, diferentes espécies têm diferentes ciclos de vida, parasitando diferentes partes do corpo, tanto de animais quanto de plantas. Existe uma quantidade imensa de nemátodos que são extremamente importantes do ponto de vista econômico para a agricultura, porque, principalmente, parasitando raízes de plantas. E aí, nesse caso aqui, essa imagem aqui da esquerda, isso aqui é uma imagem de microscopia ótica, de uma raiz, e aí, depois de ser corada com corante específico para quitina, né? Quitina vai compor a cutícula desse animal, esse animal é um equidizozoa, e aí, esse corante, ele vai pintar de vermelho quitina, que está na cutícula de algum equidizozoa. E aí, o que a gente vê aqui dentro do sistema radicular, olha só, tudo isso aqui está dentro da parede, dentro da raiz. Tudo isso aqui são vários nemátodos, olha a quantidade de nemátodas que existe em algumas poucas raízes de plantas. Está vendo? Uma quantidade absurda aí. E aí, muitos desses nemátodas causam prejuízos econômicos consideráveis. Por exemplo, eu fui no supermercado aqui do lado, eu prefiro comprar nesses supermercados menores, e aí, as frutas, verduras, legumes e tal não são tão bonitos quanto aqueles maiores, mas a qualidade é a mesma. Mas é muito comum se você chegar, por exemplo, a batata doce, vou até colocar aqui no aumento maior para vocês verem. Olha só, isso aqui em minhas mãos é uma batata doce que eu comprei. E aí, estão vendo essa parte aqui, todo esse rasgo, esse suco aqui, esse suco aqui é causado por um nemátoda ou por um conjunto de nemátodas. Quando essa raiz ainda era bem pequenininha, bem fininha, antes dela entumecer, esse nemátoda, ele veio comendo aqui, ele começou a comer aqui e foi comendo, 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 ele fez praticamente toda a volta ao redor dessa raiz, olha só, começou, começou aqui, deu toda a volta aqui atrás e terminou aqui. Então, é bastante comum a gente achar sinais como esses aqui, principalmente em tubérculo, em tubérculos que ficam enterrados de sinais de ataque de nemátoda. Isso é muito comum. Então, quando vocês forem no supermercado, lembrem-se dessa aula aqui. Voltando. E aí, aqui, nessa outra imagem, a gente tem uma microscopia eletrônica de varredura de um nemátoda, aí aqui em amarelo nós temos um nemátoda que está perfurando a parede, o tecido de uma raiz. E aí, ele fez esse furo aqui e está penetrando ali dentro para ficar protegido dentro do tecido da raiz. Então, existem muitas espécies que são parasitas de plantas, mas várias outras espécies de vida livre ou parasitas que têm várias outras formas. Todos esses aqui são espécies distintas de nemátodos. Então, eles têm uma diversidade de forma muito grande. E como que esses animais, eles conseguem perfurar o tecido de uma planta ou o tecido animal do seu hospedeiro ou se alimentar de algum outro organismo. Existem muitos nemátodos que são predadores vorazes também. Muitos deles têm essa estrutura aqui chamada de espícula, que é como se fosse uma agulha. E aí, a gente vê aqui essa agulha. Essa agulha, ela vai ficar aqui, ela tem esse bulbo aqui atrás para poder, para a musculatura ser ancorada ali, né? e ele vai espetar. Essa espícula, ele vai everter para fora da boca e vai espetar. Ele vai ficar furando isso com a boca e furando esse tecido, causando, promovendo ali, criando uma cavidade por onde ele vai ou penetrar, no caso de uma raiz de uma planta ou um hospedeiro, ou com esse furo ali, ele vai sugar os líquidos ali do corpo da sua presa, no caso de um nematoda predador. Então, eles se alimentam principalmente. Existem espécies que não têm espículas, mas uma porcentagem significativa delas se alimentam com a utilização dessas espículas que está associada ao aparelho bucal. Tá bom? Como esses bichos se locomovem? E aí, a gente começa aqui agora a trabalhar aquela questão que eu falei que é uma das principais características dos nematodas, que é a sua musculatura longitudinal. E aí, deixa eu colocar uma, escolher uma outra cor mais clarinha aqui, deixa eu colocar esse amarelo. Aí, olha só, vou, aliás, vou colocar esse rosinha aqui que é mais próximo do vermelho. Deixa eu pôr o vermelho, que músculo a gente sempre pensa em vermelho, né? Então, olha só, aqui eu tenho o feixe muscular, outro, 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 e assim por diante, tá? E aí, perceba que aqui eu tenho essa volta, esses que eu pintei até agora estão relaxados, esses aqui estão relaxados, 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 relaxado, todos esses aqui, e deixa eu pegar agora um rosinha, e esses outros aqui, ó, estão contraídos. Todos eles tinham mais ou menos o mesmo comprimento, mas pela contração eles ficam com um comprimento menor, né? porque contraiu, igual os nossos músculos. Então, eu tenho aqui músculos contraídos nessa porção, quando contrai eu faço uma cavidade, uma concavidade, né? E quando eu não estou contraindo, quando eu deixo o músculo relaxado, como aqui, eu faço uma convexidade. Então, contrai aqui e contrai aqui. e aí eu relaxei aqui e relaxei aqui, certo? Então, eu associo nessa região de um lado eu tenho o músculo contraído, do outro lado eu tenho o músculo relaxado. Nessa outra região de um lado eu tenho o músculo relaxado e no outro contraído. E dessa forma esse animal vai fazendo ondas, né? Ele vai fazendo esse movimento aqui de ondulação ondulação vertical, digamos assim, né? E aí ele vai fazendo esse movimento indo nessa direção, tá bom? E aí por que que isso é importante? Porque esse aqui é o tipo de ambiente em que esse animal vive, né? Ele vive também no solo ali, pensando nas espécies que não são parasitas, né? Eles vão viver nesses espaços intersticiais entre os grãos. Então, esses movimentos ondulatórios fazem com que eles consigam passar aqui nesses espaços entre os grãos aqui e se locomover, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí como é que é. Qualquer coisa tem uma série de videozinhos no YouTube sobre o movimento dos nemátodos, tá? Bom, e enquanto esse animal ele é alongado, né? Ele tem uma parte anterior e uma parte posterior. A parte anterior é a parte que primeiro vai entrar em contato com aquilo pra onde ele tá indo, né? Com outros grãos, alimento em potencial, predadores em potencial, etc. Ele precisa perceber o ambiente na parte frontal, né? Na cabeça, digamos assim. Ele não tem uma cabeça bem definida, mas nessa parte frontal. E, portanto, ele precisa de sistemas sensoriais, né? O mais importante, mais desenvolvido aí nos nemátodos, são esses rasgos aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui são chamados de anfídeos, tá? Anfídeos, que são essas estruturas aqui. Essas estruturas aqui são os anfídeos. O que que é um anfídeo? Esse animal, ele, portanto, lembrem-se que ele tá envelopado por uma cutícula espessa, bem protegido, e aí essa cutícula isola ele, né? Ele precisa de alguma forma romper a barreira dessa cutícula. E aí é onde entram os anfídeos. Os anfídeos são cortes na cutícula, e aí nesses cortes, olha só, nesse desenho aqui, eu tenho a cutícula aqui, eu tenho esse corte, que aí eu tenho um poro do anfídeo, esse outro, e a cutícula segue do outro lado, né? E aí nesse poro aqui, eu tenho processos dendríticos aqui de células nervosas, os meus dendritos. Então essas células, elas liberam extensões até a abertura desse poro ali, e aí elas ficam, portanto, percebendo o ambiente. São principalmente quimiosensores. Então ele tá percebendo, opa, tô percebendo aqui moléculas de comida pra frente, então bora lá. E aí dessa forma ele vai cheirando, digamos assim, o ambiente utilizando esses anfídeos, ok? No caso das espécies que são parasitas, o ambiente em que elas vivem é muito estável, né? O nosso intestino ele é muito estável, ele não precisa ficar procurando alimento, ela já tá dentro do alimento. Então nesses casos, em várias espécies parasitas, eles não têm anfídeos e têm terminações sensoriais lá no final chamadas de rabiditos. Mas a função é exatamente a mesma também, são órgãos sensoriais, tá bom? E como é que é a anatomia interna desse animal? Esse esquema aqui, ele é meio feinho, mas o desenho ele ficou muito didático. Olha só, deixa eu pegar aqui o vermelho, já tá no vermelho, tá um rosinha. Eu tenho, vamos olhar aqui agora, eu tenho uma boca, deixa eu pegar aqui o alaranjado, eu tenho uma boca aqui e aí um tubo digestório, deixa eu até colocar aqui assim, um tubo digestório que vai pegar toda essa região aqui, é um tubo dentro do tubo que é o corpo desse animal que vai se estender desde a boca anterior até o ânus posterior, ok? Então, esse é a boca e uma faringe logo após essa bolsa, boca, que ela é pulsátil também, ela vai fazer o processo de pressão pra sugar esse alimento, pra puxar, pra succionar esse alimento e um intestino e um ânus posterior. Bom, em verde aqui, tá sendo mostrado o sistema muscular, tá? E aí a gente tem aqui o sistema muscular desse animal. Lembrem-se, a musculatura aqui são células sempre longitudinais, né? Então, eu tenho várias células musculares aqui que elas vão se estender por um, ao longo do eixo do corpo desse animal, certo? E ele tem em especial aqui um sistema nervoso. Esse sistema nervoso, ele vai consistir de um anel como se fosse um biscoito, um donut, né? Esse anel, que é esse anel aqui, ele tem um anel circunesofágico, né? Um anel ao redor aqui dessa porção anterior aqui do intestino, do sistema digestório. Ele tá circundando aqui e dele vai partir pra frente nervos labiais que vai enervar ali os lábios aqui, que são também estruturas sensoriais, tá? Ao redor da boca. Vai enervar os anfídeos que eu falei também. E posteriormente ele vai ter dois cordões nervosos, tá? Ele vai ter um cordão nervoso ventral, que é aquele clássico no Zequidizozoa. Ele tá passando aqui e saiu aqui, ó. E mais vai ter também um cordão nervoso dorsal que tá passando aqui e vai seguir, portanto, dois cordões, um na parte ventral e outro na parte dorsal desse animal e vão seguir em paralelo até o final do corpo desse animal, tá? Então, ele tem dois cordões nervosos. Por que disso? Porque lembrem-se dos movimentos da musculatura. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem. Olha só, nesse momento aqui, nessa determinada secção aqui, a musculatura de baixo de ventral tá contraída e a dorsal tá relaxada. Nesse momento aqui, a ventral tá relaxada e a dorsal tá contraída, tá inverso um do outro. Mas, percebam que em cada segmento eu tenho, em cada seção transversal, durante o movimento eu tenho numa parte musculatura contraída e na parte oposta uma musculatura relaxada. e aí, como que esses músculos sabem qual que tem que contrair e qual que tem que relaxar? Simples. Aqueles músculos que estão sendo dessa porção, digamos, aqui assim, esses músculos daqui, eles são enervados. Olha só as expansões. Deixa eu até apagar isso aqui da musculatura pra vocês verem melhor. Pronto. Tô bagunçando o desenho. olha aqui então. Eu tenho processos das minhas células musculares que vão até esse cordão nervoso ventral. Então, os músculos que estão no ventre são enervados pelo cordão nervoso ventral. E os músculos que estão mais na parte dorsal são enervados pelo cordão nervoso dorsal. Então, numa determinada seção, digamos que seja essa seção aqui, aí o cordão nervoso ventral fala, contrai. e aí essas células aqui vão contrair e enquanto isso, nessa mesma seção, o nervo dorsal tá falando pras células musculares dorsais. Relaxe. E aí essas células dorsais musculares aqui vão relaxar. E aí então o movimento aqui vai ser assim. Parte ventral contraída e a parte dorsal relaxada. Ok? Espero que vocês estão entendidos. E o que mais? Ah, sim. E aí o sistema excretor também. Ele vai ter, portanto, um cordão nervoso dorsal, um cordão nervoso ventral e em cada um dos dois lados ele vai ter também cordões, só que agora são cordões excretores, são canais excretores. Deixa eu colocar aqui com outra cor, deixa eu pegar esse azulzinho aqui pra pintar. Eu tenho um canal excretor direito e eu tenho aqui do outro lado um canal excretor esquerdo que está passando ali por trás e a gente não está vendo. Então, ventralmente, cordão nervoso ventral, direito, canal excretor, dorso, canal nervoso, esquerda, canal excretor. Então, o corpo desse animal fica assim, olha só, um cordão nervoso ventral, um cordão nervoso dorsal, um canal excretor direito, um canal excretor esquerdo, ok? No meio eu tenho intestino e ao redor aqui eu tenho as minhas células musculares, recobrindo tudo isso eu tenho aqui a minha derme e externamente revestindo tudo eu tenho a minha cutícula, cadê a cutícula aqui? Eu tenho a cutícula que é essa parte aqui externa, tá? Então, olha só, cutícula, hipoderme, cordão nervoso ventral e as células musculares, certo? Tudo isso ao longo do corpo desse animal. Como que é a reprodução desses bichos? Os sexos são separados, então eu tenho aqui machos e tenho fêmeas, indivíduos distintos. e o dimorfismo sexual ele é nítido assim, mesmo externamente porque os machos eles geralmente a porção final do corpo ela é recurvada no formato de um gancho porque ele vai enganchar, ele vai enrolar como está nessa imagem aqui, ele vai enrolar na fêmea, esse aqui é o macho e essa aqui é a fêmea, tá? Então ele está a porção final aqui está enrolando. Por que ele faz isso? Porque a abertura aqui do ducto ejaculatório o poro genital dele que é o mesmo poro que é a abertura também do sistema digestório ele tem essa abertura final aqui e aí olha aqui o ganchinho e ele tem também uma espícula para ajudar e aí a fêmea vai ter esse canal aqui indicado por essa seta e aí o que ele faz? Ele enrola ele recurva pega essa parte aqui recurva aqui ao redor dessa fêmea e aí ele vai introduzir primeiro o espículo aqui abrir o canal genital feminino então liberar os espermatozoides lá dentro tá? E bom dinemato é basicamente isso aí toda parte de parasitologia como eu falei para vocês é uma disciplina específica para isso vamos agora ver o segundo grupo aí de nematóida que são os nematomorfa nematomorfa são conhecidos como vermes crina de cavalo e aí assim agora nesse momento eu quero que vocês façam uma pausa venham aqui na descrição do vídeo dessa videoaula aqui e assistam um videozinho que eu vou deixar o link aqui embaixo que vai falar sobre esses bichos aí sobre uma tá em inglês mas tem uma legenda em português ativem lá a legenda em português assistam portanto dentro do youtube e aí vocês vão ver como é que é o ciclo de vida desses animais esses animais são muito muito estranhos assim porque eles são parasitas de outros invertebrados principalmente insetos dentre os insetos principalmente os ortopteróides aí gafanhotos grilos e também louvadeus também não só não só ortóptera e aí o que que esses animais fazem esses animais são imensos comparando com com os nemátodas existem nemátodas de todo tamanho existem nemátodas de alguns poucos milímetros de comprimento um milímetro ou até menos e existe nemátodas de até um metro de comprimento aí por exemplo lombriga de baleia tem chega a ter até um metro de comprimento pensa agora os nemátodas mas assim é sempre geralmente é sempre proporcional eles são sempre menores do que os seus hospedeiros as espécies parasitas claro agora aqui nos nematomorfa não esses nematomorfa podem ter aí de 10 centímetros até 70 centímetros de comprimento são animais geralmente muito maiores do que os seus hospedeiros e aí eles ficam ali dentro enrolados dentro do abdômen do hospedeiro sugando ali a reserva de gordura bebendo a hemolinfa que é o sangue dos insetos etc tá e aí o que que eles fazem como que eles completam para além de ficar ali parasitando uma das coisas muito bizarras e pitorescas assim que esses animais tem é um controle do sistema nervoso do seu hospedeiro isso não é exclusividade dos nematomorfos outros organismos fungos plateumintos também tem essa capacidade mas aqui no caso dos nematomorfos quando ele quer completar o seu ciclo de vida ele já tá adulto ali dentro da barriga desse por exemplo dessa esperança aqui e aqui a gente tem uma esperança e esse nematomorfo olha só ele tá saindo daqui de dentro saindo do ânus dela aí o que que ele faz eu quero sair daqui de dentro eu quero viver na água e aí ele libera umas proteínas que são específicas que vão migrar para o sistema nervoso central desse animal e vão induzir nesse animal um comportamento suicida essas proteínas vão digamos assim dizer uma mensagem para ele pule na água e aí esse bicho o hospedeiro vai lá saltitando e pula na água e aí muitas vezes ele acaba morrendo afogado lógico pouco medo por um peixe mas aí é o que o nematoda quer porque ele vai completar o seu ciclo de vida na água então ele controla o comportamento do seu hospedeiro transforma ele em uma espécie de zumbi e faz com que ele se suicide para o nematoda sair ali de dentro do corpo dele como é nesse caso aqui a gente está vendo ele saindo opa aí a gente está vendo aqui o nematomorfo saindo e para completar para encontrar uma fêmea a casa lá e botar os ovos e completar o seu ciclo de vida então dá uma pausa aqui assista o vídeo e volta para cá 3, 2, 1 digamos que agora vocês tenham terminado de assistir o vídeo lá viram mais ou menos como é que é espero que vocês tenham entendido lá apesar dela estar falando em inglês qualquer coisa escreve no chat nosso lá do Google sala de aula que a gente vai conversando a gente pode depois comentar aquele vídeo eu não vou colocar aqui na videoaula para não levar strike para não ser bloqueado pelo YouTube mas seguindo então aí a gente tem aqui detalhes aqui da parte anterior e posterior do corpo desse nematoda a parte anterior ela geralmente é romba e essa parte posterior ela pode ser ou romba também arredondada ou ela pode ser bilobada ou ela pode ser trilobada tá e aí a gente vai ver melhor isso aí aqui a gente tem um cisto aqui a gente tem uma fêmea acasalando com um macho agora eu não sei ao certo aliás não perdão uma fêmea que tá botando uma fileira de ovos isso aqui é uma massa um filamento de ovos e aí aqui a gente tem uma fêmea e um macho e tal eles enrolados aqui e aqui um indivíduo imaturo também chamado de larva em desenvolvimento no corpo aquático por exemplo tá vamos lá como é que são essas características desses animais eles são chamados de vermes crina de cavalos esse é o termo em inglês pra eles e a gente aqui acabou adotando nematomorfa vem de nematos que é filamento assim como nematoda e morfe forma ele tem forma de um filamento é uma coisa de nematoda só pra ter um nome diferente porque é um grupo diferente a diversidade é que ela é bem menor a gente tá falando em torno de umas 250 espécies aproximadamente mas que habitam diferentes regiões no mundo inteiro esses animais os adultos eles são de vida livre aquáticos ou naquele esquema assim de terrestre mas sempre associado a poças de água né ou pelo menos uma lâmina de água e os imaturos eles são obrigatoriamente parasitas de artrópodes obrigatoriamente todos os imaturos são parasitas de artrópodes tá e aí a alimentação os imaturos eles vão se alimentar ali do hospedeiro né vão se alimentar da hemolinfa das reservas de gordura etc né e os adultos eles não se alimentam o sistema digestório inclusive dos adultos ele é atrofiado é o final do intestino ali muitas vezes ele nem chega na cloaca a cloaca acaba sendo mais é uma estrutura voltada para a reprodução do que para o sistema digestório já que o adulto ele não se alimenta o adulto ele vai viver basicamente das reservas vindas aqui adquiridas pelo imaturo tá e as características deles são muito semelhantes aos nemátodos eles têm uma uma um epiderme sensicial eles têm musculatura apenas exclusivamente longitudinal uma cutícula bem espessa e bem bem impermeável bom basicamente isso o corpo tubular e alongado e aí aqui a gente vê claramente um dimorfismo sexual enquanto lá nos nemátodos o macho é diferenciado da fêmea pelo final do corpo ser recurvado aqui o macho ele tem o final do corpo ele é bilobado enquanto que na fêmea é trilobado certo e aí por que porque junta aqui a fêmea com os três lobos e o macho com os dois e aí encaixa certinho né e aí eles colocam aqui gonóporo com gonóporo que está lá dentro tá e aí a passagem dos gametas ali aí aqui um desenho esquemático dos nematomorfa e aí a gente vê aqui na parte anterior aqui olha só o corpo desse animal bastante alongado e a parte posterior na parte anterior a gente vê uma boca uma faringe um intestino lembrando no adulto isso aí é atrofiado né existe um olho entre aspas aqui na verdade são células fotossensíveis nessa região anterior basicamente pra ele ao abandonar o hospedeiro saber pra onde nadar uma epiderme recobrindo a cutícula aqui em amarelinho certo a parte posterior aqui aquilo que eu falei o macho o final do corpo é bilobado e na fêmea é trilobado e se a gente fizer um corte transversal aqui no corpo desse animal a gente vai ver essa cutícula espessa aqui a cutícula bem espessa embaixo dela um epiderme sensicial uma camada musculosa longitudinal mas aí aqui a gente já não tem cordão nervoso ventral e dorsal como nós tínhamos ali nos nematos apenas um cordão nervoso ventral tá um cordão nervoso ventral e todas que vai enervar todo o corpo e todas as células musculares lembram lá que ele é um pseudocelomado né então tudo isso aqui está preenchido por mesenquima aqui o mesenquima e aí aqui entre o intestino que é a endoderme e o mesenquima eu tenho aqui esse pseudoceloma esse falso celoma seria um celoma verdadeiro se ele tivesse aqui completamente revestido por mesoderma né não é o caso e aí a gente vê aqui sinais aqui do aparelho reprodutor né do ducto espermático portanto esse animal aqui é um macho tá e aí aqui a gente vê uma foto uma imagem de um grilo e esse nematoda aqui estava dentro do corpo desse grilo olha que loucura e ele segue aqui para para fora e tal ele é bem maior do que aquilo que está na foto tá tudo isso aqui estava enroladinho aqui dentro do abdome desse grilo tá geralmente abdome mas muitas vezes ele se estende até porções aqui do tórax e cabeça porque é muito volume né e aí aqui o processo de reprodução né os dois no momento da reprodução eles se enrolam todos se enovelam aqui eu pintei seguindo o conselho lá da da nossa ministra pintei o macho de azul e a fêmea de rosa e aí na porção final aqui tem aquele processo né a fêmea com final trilobado e o macho bilobado os dois vão cruzar ali para fazer a troca de gametas tá e é isso espero que vocês tenham curtido esse grupo essa aula vai ficar menor porque eu estou dividindo ela em duas mas eita caramba mesmo assim ainda vai ficar com uma hora espero que vocês estejam bem estejam saudáveis com saúde que a família de vocês todo mundo esteja bem fica em casa se for sair usa pff2 nada de máscara de pano máscara vagabunda pelo amor de Deus compra no mínimo máscara cirúrgica quer usar máscara de pano acha a pff2 muito cara ou muito abafada coloca a máscara cirúrgica e a de pano por cima tá mas a gente acha que em marabá mesmo pff2 é um preço um preço ok eu comprei esses tempos para trás ali na Najib Mutran quem quiser eu posso passar o endereço eu comprei por nove reais e cinquenta centavos cada máscara pff2 e aí assim você compra umas seis e vai revezando elas ao longo ao longo da semana cada e aí cada vez que você usar uma você deixa ela de repouso aí uns três dias e aí depois você pode reutilizar novamente se cuidem tá usem máscara de qualidade não não façam muvuca não façam aglomeração cuidem da saúde tanto física quanto mental e até a próxima aula tchau 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 tchau